Eu lamento profundamente estar aqui sozinho, eu lamento a decisão que a Rede Globo tomou de cancelar o debate ou a sabatina, no caso da ausência do meu adversário. Isso foi feito no Distrito Federal, na minha opinião, em respeito ao cidadão. É um erro a gente imaginar que a gente favorece uma pessoa e isso fica por isso mesmo. Não é assim. Nós podemos levar, e eu lutarei para que isso não aconteça, a presidência da República, uma pessoa despreparada, que não tem a coragem de enfrentar. Um professor que está há 18 anos na vida pública, de cara limpa, desafiando o meu adversário a debater os assuntos que vão reger a sua vida por 4 anos. Isso é um prejuízo enorme para a democracia e abre um precedente absolutamente inaceitável. Desde 1989 isso não acontece. Não assine um cheque em branco para quem quer que seja. Não faça isso. Não dê um salto no escuro. O Brasil é grande demais, é importante demais para você tomar uma decisão às cegas. Infelizmente, eu estive disponível o tempo todo, desde que fui anunciado como candidato a presidente, o tempo todo. Me dispus a ir a uma enfermaria, se ele quisesse fazer um debate num recinto em que ele se sentisse um pouco mais confortável. E, infelizmente, não tive retorno nenhum, a não ser ofensas por parte do meu adversário. Lamento profundamente não estar aqui na presença dele. Lamento não poder confrontar ideias para que você tomasse a melhor decisão para o país. E espero que, nesses dois dias, você, na sua casa, com a sua família, tenha a sensibilidade de perceber o quanto está em jogo e não permita um salto no escuro de um país da importância do Brasil. Eu agradeço a audiência. Muito obrigado. Obrigado aos jornalistas. E eu continuo à disposição dos senhores hoje e para sempre. Até sim!